Vamos começar com uma honra real. Então, o rei de Jaules, do reino longínquo, do tão, 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 tão longínquo reino de Jaules, Leandro Caravieri. Três portas dos desesperados. Essa é boa. Primeira porta, Suzuki J.T. Oledo. Segunda porta, Harley Davidson. Terceira porta, Dafra. Qual dessas três portas dos desesperados você abriria, dizendo pra mim, qual dessas três em 2021 sairá do desespero e retomará as suas vendas, a sua produtividade, enfim, retomará o seu mercado, seu local no mercado. E fala aí, qual dessas três você acha que vai, você vai abrir e vai tirar do desespero na porta dos desesperados. Maravilha. Bom, vamos lá. Já que você tá falando de porta dos desesperados, excelente, Leandro Caravieri, genial. Ó, primeira, primeira empresa que eu vou tirar da porta dos desesperados, que essa tá na desgraça, periclitante, já com o fufu no ponto, sabe? Lembra quando eu digo pra vocês, quando a gente tá com vontade de fazer cocô e a gente tá perto de casa, a gente fica assim, ó, calma, tô cheirando em casa, tô cheirando em casa. A gente sua frio, né? A gente começa a se tremer e o fufu tá assim, ó. Pois é, é a Suzuki, cara. Suzuki do Brasil, J.T. Oledo tá assim, ó. Eita, porta do desespero. A primeira que eu tiro do desespero é a Suzuki, porque essa aí não tem lastro. As suas motos aumentaram, absurda, mais de 20%. Tem gente que tá dizendo que eu aumento de mais de 20%, de 20%, muito mais de 20%, tá? Hoje é inviável você comprar qualquer moto Suzuki, é inviável. 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 Então a gente vê diversos concessionários fechando as portas e alguns mudando de bandeira, tá? Alguns fecham as portas e outros simplesmente mudam de bandeira porque vem a inviabilidade de vender motos Suzuki. Eu tô falando Suzuki, tá? J.T. Oledo. Então a gente, é uma lástima isso porque eu sou proprietário de uma Suzuki, inclusive um patrocinador aqui do canal, é concessionário Suzuki, mas é inevitável a gente falar isso. A gente, é perceptível que depois da crise, da alta do dólar, do estouro do dólar, o quanto a Suzuki do Brasil não tem lastro. Não conseguiu manter os preços das suas motos e não consegue mais vender moto nenhuma. E isso impactou diretamente em diversos concessionários que fecharam suas portas ou mudaram a estratégia contra a bandeira. A segunda empresa que eu tiro da porta dos esperados é óbvio, e eu tiro assim, meio assim, com vontade de deixar. Mas é a Harley Davidson do Brasil. Como a gente sabe, a Harley tá saindo de fininho, de fininho, a Harley sai do Brasil, fechando concessionários, mudando a regra do jogo no meio do jogo, diminuindo a oferta, não importa se isso é uma estratégia global, tá? Tá rolando aqui no Brasil, diminuindo a oferta de motos, diminuindo o line-up, diminuindo concessionários, e isso tudo leva ao efeito cascata, não é? Efeito, vamos chamar de efeito corrente, de arrastar aí tudo para aumento de preços de serviços e de peças, né? E cada vez mais teremos motos sucateadas da Harley. Motos antigas com preço absurdo, motos bem antigas com preços absurdos, e motos novas com preços inalcançáveis. Motos novas que eu digo usadas, eu não tô nem falando zero. Motos mais novas, com preços inalcançáveis, inatingíveis, para uma compra de uma pessoa comum que queira comprar uma moto, até uma pessoa de classe média. Então a Harley cada vez mais, né, saindo do Brasil de fininho, de fininho, saindo do Brasil, e na porta dos desesperados eu tiraria a Harley, mas eu tiraria com a vontade de deixar lá e trancar a porta. Em terceiro lugar, eu tiraria a da Afra, mas, sinceramente, sinceramente, a Afra eu não entendo que tá na porta dos desesperados, não. A Afra tem se mantido inócua, tem se mantido, como sempre foi nos últimos anos, traço, né, vendendo suas motos de forma bastante simplória e muito comedida, vendendo pouco, mas vendendo, e se manteve aí estável nesse momento de crise. Continuou vendendo suas motos, não aumentou muito o preço das suas motos, suas motos são boas e inexpressiva no mercado. Então, deixa ela lá dentro da porta, porque ela nunca saiu de lá mesmo, deixa a da Afra lá, não é não? Caravéria, um beijo, obrigado, viu? Adorei sua pergunta. Obrigado. 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 Obrigado.